Conheço um coração Aos pequenos que tem o dom de amar E sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Às vezes no meu peito bate um coração De pedra Um aguado frio sem vida Aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Lava, purifica e restaura-me de novo Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo Derrama sobre nós A água do amor O Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração